Minha primeira reação foi contar pra todo mundo, meus tios já começaram a ligar, meu irmão e eu falava pra eles, eu passei, eu acho que foi em primeiro e eu não sabia confirmar se tava certo ou não, se eu não tinha visto alguma coisa errada porque a minha reação foi de não acreditar Eu acho que até agora não caiu a ficha ainda, não sei se algum dia vai cair tá sendo surreal até agora, eu conheci muita gente, muita gente boa o ano inteiro a gente passa imaginando esse momento e quando chega é algo totalmente diferente do que a gente imagina Agora que eu fiz a matrícula, que eu vejo que tudo que eu fiz esse ano, todo estudo, todo preparo que eu tive eu vejo que agora compensou Agora eu também me sinto muito grato por todos os professores que eu tive por todo mundo que sempre me apoiou, minha família Todas essas pessoas vêm na cabeça e não tem como deixar de agradecer elas Eu cheguei até a pensar em mudar de curso Eu acho que a concorrência da medicina assusta muito quem tá fazendo cursinho Mas eu persisti, eu acho que além de lidar com toda matéria a gente tem que lidar com o emocional também, que é muito pesado Acho que o importante é lembrar de porque você quer fazer esse curso, porque você tem esse sonho e que no final dá certo Eu tenho muito a agradecer a todos que me apoiaram nesse ano de cursinho e não só nesse ano, mas em toda a minha vida Meus pais sempre tiveram presentes, minha família, meus tios, meus avós e principalmente também os professores, a coordenação e todos os funcionários do cursinho que sempre estão lá pra você e sempre querem que a gente alcance o melhor Música Música